Em dezembro de 1958, quando a diretora de uma escola aqui da cidade procurou o diretor do Araguari, que era o Neymontes, e propôs uma partida entre homens para arrecadar fundos para a escola. Só que aí o Neymontes falou que uma partida entre homens não arrecadaria tanto dinheiro e propôs, por que não, fazer uma partida entre mulheres. Só que a partida foi um tremendo sucesso, encheu o estádio aqui em Araguari para assistir de um lado o Araguari, de outro lado o Fluminense, e rapidamente elas foram convidadas para a Uberlândia, lotaram o Joca Ribeiro, foram para outras cidades aqui da região, foram para Belo Horizonte, foram para Salvador, enfim, rodaram o Brasil jogando futebol. Cerca de um ano depois daquela primeira partida em Araguari, um decreto-lei de 1941 voltou à tona e proibiu que as mulheres praticassem esportes ditos incompatíveis com a sua natureza. quando esse decreto-lei meio que interrompeu seus sonhos.